Olá Maltinha! Voltei novamente! Fábio Abreu votou! Como vocês pediram, eu vim hoje para dizer que desculpem lá, para não meter vídeo, desculpem mesmo, não meter vídeo de jogos, hoje também tive de coisas a tratar, e muito obrigado por apoio que vocês tenham dado, por likes hoje, tenham lá deixado que eu vi, tenho muitos likes, agradeço, tenho visto que tenho muitas pessoas de fora a verem, agradeço a essas pessoas, mas não se esqueçam é, deixar um like, apoiar o canal, que eu preciso, e sair os meus subs, clicam lá para ser sub, e depois clicam na campainha para ser o meu subs, e agradeço a essas pessoas que estão a me apoiar, muito, muito mesmo, e agradeço às pessoas, e com o meu amigo Zé, o meu Nuno, o meu amigo Nuno também, também, ele também ajudou-me, e eu também ainda tenho de compor o meu computador ainda, ainda não está 100%, mas algum dia vai estar 100%, quando ele estiver 100%, eu quero também fazer vídeos em direto, eu quero também isso, fazer vídeos em direto, para vocês verem que eu também não estou a mentir, e eu trago os vídeos completos, nunca corto vídeos, porque assim fica muito mais engraçado, porque assim fica muito mais engraçado, que estar a cortar, e eu também divirto-me, e eu também quero divertir a vocês, se vocês concordarem em isso, mas não se esqueçam é, numa coisa, deixar um likezão, aqui ao Fábio, e este vídeo tem tempo menos, cinquenta likes, cinquenta likes, cinquenta likes, cinquenta likes, só penso isso a vocês, se vocês me fizerem esse favor, e serem meus subs, obrigado por tudo, eu sei que os meus vídeos, houve dois vídeos que tive sucesso, o primeiro, e o segundo, que é Sónia, eu também tenho de agradecer à Sónia, por o vídeo, também, está-me quase a ultrapassar, o meu primeiro vídeo, tem duzentos e não sei quantos, e ela tem duzentos e oitenta e dois, pessoas a verem, eu agradeço a essas pessoas, deixem lá um like, não estejam só a ver, deixem um like, apoiem o canal, que é muito importante, para mim, e estão-me a ajudar, e estão-me a ajudar, motiva mais a mim, para fazer um vídeo, hoje, estou a filmar por telemóvel, não estou a filmar por computador, que o computador não está muito jeito para filmar, eu filmo por telemóvel, fica muito melhor, fica melhor, porque fica muito mais rápido, as muitas atuções que vocês estão a ver, e agradeço às pessoas, e eu hoje, vou meter vídeos do Zé, é muito divertido ele, e vocês também vão se rir um bocadinho com ele, eu também trago, eu também tenho que trazer estes vídeos para o canal, porque também é muito importante para o canal, não vou trazer só jogos, 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 também tenho que fazer uma coisa divertida, e eu espero bem que ajudem o canal, apoiem o canal, isto é a primeira coisa, deixem um like, apoiem muito o canal, eu estou a ver tudo dos vídeos, eu estou a gostar, quem é andar a meter like, muito obrigado pelos likes, apoiem mais o canal, para ser grande, e não, e não se esqueçam, partilhar no Face, ou noutros sítios, como vocês têm, há pessoas que têm várias coisas para partilhar, partilhem, e dizem aos vossos amigos, para serem os subos, se quiserem, seguir-me, porque também é muito importante, nesta altura, porque este canal é para crescer, e ficar muito bem, e muito obrigado por tudo, agradeço às pessoas que me ajudaram, e estão me ajudando, e eu vou ir, muito obrigado, e não se esqueçam, que eu vou deixar vídeos, aí, do Zé, muito obrigado, e obrigado mesmo por tudo, aqui, tudo aqui, e eu agradeço, muito bem, obrigado por todos, e agradeço, deixem um like, eu quero 50 likes, só penso isso, já não me dão tantos likes, mas eu quero 50 likes, pelo menos, ajudem-me, 50 likes, se me terem 50 likes, é porque estão a gostar, ou mais, se me terem mais likes, é isso que eu quero, motivar as pessoas, e motivam-me a mim, muito obrigado, e eu vou ir, muito obrigado, e fui!